E a situação dos hospitais em Mato Grosso do Sul é crítica? Já falta leitos de UTI. A Giovana Dalsaker tem mais informações. No momento de casos da Covid-19, o hospital regional que é referência no enfrentamento da pandemia aqui em Mato Grosso do Sul atingiu 113% da ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva em 48 horas. A Rádio CBN Campo Grande conversou nesta semana com a diretora-presidente do hospital, a doutora Rosana Leite, sobre a situação atual do local. Ela afirmou que 15 pacientes do hospital que deveriam estar em um CTI, um centro de terapia intensiva, estão recebendo cuidados nas alas azul e vermelha. Cuidados intensivos, porém, essas pessoas já deveriam estar em um CTI. Segundo ela, o hospital vive hoje uma falta de leitos e, aliado a isso, também uma falta de profissionais adequados para o enfrentamento da pandemia. Com isso, o hospital abriu, na última segunda-feira, um processo seletivo para profissionais da saúde na atuação da linha de frente no hospital regional. Os interessados têm até o dia 11 deste mês para se inscrever. As informações, além do local de inscrição, estão todos no site do hospital regional. Legenda Adriana Zanotto